Vamos embora. Rodada do Brasileirão, tá? Rodada do Brasileirão. Começamos no sábado com Atlético-Goianiense-Vitória. Vai ver esse jogo com a da tarde? Cara, o pior é que eu vou ver, mano. Vou estar de plantão no sábado, então... Eu vou começar uma hora acompanhar o Bayern de Munique pela Bundesliga, a transmissão do nosso futebol. Então, Fortaleza são aí na audiência. E aí depois, vou ficar de olho nesses joguinhos do Brasileiro aí. Está de plantão, então vou ver se Atlético-Vitória, vou ver se Fortaleza aí também. Vamos que vamos. Ó, saiu a arbitragem de Flamengo-Perão, hein? Ressus Valenzuela... Preciso ver a foto dele. Flamengo e... Pô, mano, esse malandro aqui, eu acho ele até bom árbitrozinho. Não acho uma merda, não. Vai botar uma fotinho na tela? Vou botar, vou botar. Vou botar. Esse malandro aqui, ó. Beleza? Está ligado, ganha? Gosto, gosto. Bom árbitro. Acho ele bom também. Acho ele bom também. Bom árbitro. Agora eu não falo aqui, né? Não lembro qual era a nacionalidade dele, não. Foda-se também, não dá nada. É... Deixa eu voltar. Pro Brasileirão. Ainda no sábado, B10, já temos o Atlético-Paranense e Fortaleza, jogo importante, jogo importante. Fortaleza, é... Pode botar a Bresão no Botafogo, né? Que joga na sequência. É... E virar líder. E jogar o Atlético-Paranense para uma real preocupação ali sobre o ano de rebaixamento, né? Sim. Muito tempo que a gente não vê o Atlético-Paranense nessa pegada aí, né? É... Ainda no sábado, Botafogo-Corinthians. Dá para sonhar com o tropeço do líder Botafogo aqui? Acho que não. É. Mas o Coringão... É, mas o Coringão tem balada. Pô, só uma parada assim, mano. A gente... Pô, falar da torcida do Botafogo, acho que, de fato, o número é baixo, mesmo com esse contexto. Ele, tudo que travou, filho? Assim... Que parada, hein? Carinha dele. Eu vou completar aqui que eu já sei o que ele vai falar. Eu já sei o que ele vai falar. Que a gente tem que falar que o Botafogo quase nunca joga no domingo à tarde. É sempre, pô, sábado, nove horas, segunda, era isso. Quem caiu, eu? Você mesmo. Você. Parei, mano. Eu estava falando que o Botafogo só joga horário merda, não é isso? Cara, é bizarro, assim, tipo, o parceiro veio até falar isso comigo. Pô, mano, tem esse ponto aí, eu concordo, acho que o torcedor poderia estar com a média pelo menos de, pô, de cinco a dez mil acima, mas é bizarro, mano. E, pô, faz a diferença, pô. Pô, a gente viu, por exemplo, um Flamengo e um Red Bull Bragantino, oito horas da noite. Beleza, estava chovendo um cacete no Rio. Mas, pô, tem ingressos agora, são comprados antecipadamente. Pô, a galera, simplesmente, pô, trinta mil, tá ligado? Mas, assim, não foi. E aí, o Jogos do Botafogo tem sido isso, sete horas, quarta-feira, sete horas, e sábado, nove, pô, bizarro, mano. Bizarro, assim. Uma merda. Eu acho que precisa ser dito também, tá ligado? Pô, porque um joguinho domingo, quatro da tarde, é, pô, sonho. É, outra parada. Outra parada. Mesmo esse, pô, sábado, seis e meia, aqui no Atlético Paranaense. É, eu dou o Flamengo Vasco domingo seis e meia, não é o ideal, né? Mas, já é, tranquilo. Não, ótimo. Cara, assim, jogo, acho jogo muito importante de Botafogo, mano, porque a gente vai passar aqui pelo Bragantino, mas, quatro da tarde, tem Palmeiras e Criciúme, e a chance do Palmeiras ganhar é realmente muito grande, né? Tem grande. Muito grande. Então, cara, o Corinthians, mano, eu acho que todo clube grande que começa a se recuperar e começa a ganhar confiança, ele vira um time perigoso pra você. Então, é óbvio que o Botafogo é muito mais time, é óbvio que o Botafogo é bem favorito pra esse jogo aqui, mas, pô, mano, esse embalo aí que o Corinthians pegou é preocupante pra todo mundo que vai enfrentar o Corinthians. Isso vale pra todo mundo, a gente viu o Fluminense quando começou a se recuperar, o próprio Grêmio, quando começou a se recuperar, pô, mano, tu pega uma camisa importante, que naturalmente já vai ter bons jogadores, mesmo que o time seja ruim, vai ter pelo menos alguns bons jogadores. O Corinthians tem alguns bons jogadores aí. É, quando você pega uma confiança, mano, você vira uma pedreirinha. eu não espero facilidade pro Botafogo, não. Não é o que eu tô esperando. Acho que o Botafogo ganha, se tiver que apostar, apostando no Botafogo, tranquilidade. Mas eu não acho que vai ser fácil, não. É. Aqui temos um Bragantino em Grêmio. Um jogo meio sem carisma, né, eu vou ser sincero, tá? Esses jogos do Bragantino me cansam. Nossa. Me cansam. Caralho. Ficaria zero triste, tá, se o Bragantino caísse. Zero. Também, pô, pode ir, mano. Pô, inclusive, mano, pô, a gente precisa falar sobre o que tá acontecendo na Série B, eu acho que eu já falei em alguma live aqui. Moleque, eu tô desesperado torcendo pra Esporte Ceará que tão ali na... Pra caralho, moleque. Porque, assim, mano, só que eu acho que tá difícil que os times paulistas tão com muita força, assim, mano. Novo Horizontino é líder e tal. Pô, vai ser um nojo isso. Mas, moleque, Novo Horizontino, Mirasol, Red Bull, Bragantino, tudo na Série A de uma vez só é desespero, mano. É desespero. Pô, Novo Horizontino é o caralho, gente. Porra, não dá pra jogar Série A, velho. Porra, tipo assim, todo respeito ao trabalho que tá sendo feito lá, os caras jogaram tudo. Tô falando sobre isso, sobre isso. Tô falando sobre, pô, o clube, pô, não dá pra Série A deixar de ter um esporte na Ilha do Retiro ou o Ceará no Castelão. Ou mesmo, sei lá, um Vila Nova lá no... Pô, Vila Nova seria muito carisma. É, pô. Enfim, vitória aí que tá pra cair. Pô, mano, pra ter o Novo Horizontino, velho. Não tem condição disso. Pô, cueca. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É, seguindo. Domingo aqui a gente falou de Palmeiras e Criciúma. lhe dá uma boa fase de vez, né? Ganhar mais uma seguida. É, o jogo... Assim, o Criciúma não é um time bobo, né? Não é um time, porra, que você chega e já ganhou de véspera. Não é. Mas é muito mais time, né? Numa boa fase, com o Estevão de volta, porra, de casa. Tudo pra ganhar. No domingo também temos um jogo interessante aqui, tá, o B10? Juventude Fluminense. O Juventude, se perder esse jogo, se embola de ver lá embaixo. E, por outro lado, se ganhar, pô, já cria uma distância pro Fluminense interessante pra caralho e joga o Fluminense de volta ali na confusão. É, jogo importante. Jogo importante que o Fluminense tem libertadores na quarta-feira, né? É, mas não sei se dá também pra ficar poupando pra caralho, tá ligado? Tem que jogar esse jogo. Tem que jogar esse jogo. Sim. seis e meia. Temos um um bom Bahia e Galo. Um Bahia e Galo. Que eu não verei, né? Não veremos. Não veremos. Aliás, um bom Bahia e Galo e um excelente Cruzeiro e São Paulo também. Pô, desculpa, mano. Desculpa. O cara da CBF pra me convencer que faz sentido colocar Cruzeiro e São Paulo, Bahia e Galo, Flamengo e Vasco no mesmo horário. Tipo assim, quando é quatro da tarde, que é o jogo da TV aberta, eu consigo compreender. Normal. A partir do momento que, pô, o Premier ali não entra na minha cabeça, irmão. Não entra na minha cabeça. Pô, três jogos absurdos pra serem horários diferentes, tá ligado? Pra tu conseguir ver os três. De fato, mano. Pô, três jogos seis e meia. Três jogos bons seis e meia. É pra, porra, é pra me sacanear, pô. É pra me sacanear, pô. Tá ligado? Ué, não dá. Pô, não tem um jogo onze da manhã. Por que que não tem um jogo onze da manhã? Por que que esse Bahia e Galo não é onze da manhã? O Flamengo e Vasco não pode ser onze da manhã, pelo amor de Deus. Aí também não... Calma aí. Pô, mas eu gosto muito de onze da manhã, velho. Ah, é bom, mas o Clássico não pode ser onze da manhã, ponto. Não pode. Por que sim? Instituir essa regra aí. Perfeito. Não dá, pô. Não dá. Seis e meia, B10. Também temos um joguinho aí no Maracanã, no Mário Filho, tal de Flamengo e Vasco. Tal de Flamengo e Vasco. Toma. Clássico dos milhões, né? Clássico dos milhões, né? Ah, das centenas, não é? Nem dos milhares. Perfeito. Placar no Mário Filho às oito e meia da noite, no domingo, apontará que números? Fala pra mim. Flamengo 2 Vasco da Gama 0 Pirata Passa em Branco? É, mano. Passa em branco. Passa em branco. Aliás, a gente pode tratar como o segundo set, né? Entre Flamengo e Vasco. Primeiro 6-1. Perfeito. Segundo set. Tênis, né? É, ué. Esporte tênis. Então, onde eu sei, era mais ou menos isso. Mais ou menos isso, tá ligado? E pra fechar a rodada, segunda-feira, oito da noite, Internacional e Cuiabá. Verá o jogo? Olha, talvez. Talvez. Bruna viajando. Bruna viajando, trabalho. É, pô. Tá de bob aqui. Saola deve ter acabado de trabalhar já. Finalizando, o TV vai estar ligado aqui. Vou ver esse joguinho aí de onda.